Música Ora malta, bom dia e sejam tão bem vindos a mais um vídeozinho de Retrogaming, os jogos de antigamente E hoje trago-vos um jogo que para mim foi uma agradável surpresa e eu tenho gostado mesmo muito dele Mas tenho gostado tanto ao ponto que eu acho que já estou quase a acabar o modo história do jogo Falta-me ali 4 ou 5 minutos, ele também não é muito grande E o jogo que eu vos trago hoje é o Italian Job para Playstation 1 Ora bem, aquilo que a Wikipédia nos diz sobre o Italian Job É que é um jogo baseado no filme de 1969 com o mesmo nome Foi desenvolvido pela Pixelogic, foi primeiro publicado para a Playstation nos mercados europeus Pela SCI e pela Sold Out em 2001 O mercado norte-americano foi publicado pela Rockstar Games em 2002 Foi feito um port para Windows que foi lançado na Europa pela SCI Games e nos Estados Unidos pela Global Star Software O jogo tem um modo de história baseado no filme Tem um modo party, uma espécie de multiplayer Depois temos o single player, temos o destruction mode, temos ali vários modos Mas pronto, basicamente nós estamos então a jogar ou a história do filme original Do Italian Job original, portanto do primeiro filme de 1969 E o jogo está tão divertido, eu gostei bastante E chamou-me a atenção quando comecei a jogar Quando me apareceu o logotipo da Rockstar, o mesmo que aparece nos primeiros GTAs Chamam-me a atenção, portanto temos aqui uma espécie de avô do GTA 3, vamos pôr assim Um primeiro modelo em que eles utilizaram o mundo aberto em 3D Ainda com uns bonecos muito toscos, aqueles que parecem esculpidos em madeira Mas... muito divertido Ora, já tenho aqui o emulador a correr, deixem-me puxar os fones para não fazer eco no vídeo O emulador, vocês já sabem, eu estou a utilizar o DuckStation, é o meu preferido Para este tipo de jogos Eu estou com a versão, provavelmente a versão americana, de 2002, é bem capaz de dizer A ROM, esta ROM que eu estou a utilizar é capaz de dizer a versão americana Mas ela era toda igual SC E foi aqui Como se tomava a dizer, se até aqui tinhas a minha atenção A partir daqui começaste a ter o meu dinheiro E a palavra que eu quando vi ali o símbolo da Rockstar É assim, hum, isto promete Eu vou deixar passar os filmes todos Eu vou deixar passar os filmes todos O que é isso? Eu vou deixar passar os filmes todos Eu vou deixar passar os filmes todos Eu vou deixar passar os filmes todos esse filme foi um remake deste filme bastante mais antigo então 1969 e era muito fixe eu vou vos mostrar aqui o que eu preciso ver se eu consigo carregar o meu Save Game e eu vou vos mostrar aqui puxar os fones portanto isto é os modos que temos de jogo temos o freeride temos o checkpoint que são corridas temos o destructor que temos que mandar uma data de pingos abaixar vamos ver temos o modo história o italian de jogo e eu vou vos mostrar aqui que se isto carregou o meu jogo estão a ver eu já tenho aqui Londres já está praticamente toda feita faltam-me aqui duas missões depois falta-me fazer então um turim e fazer os altos aqui nós vamos então fazer a história do jogo e estas missões são divertidas são missões curtinhas são divertidas eu vou mostrar aqui duas horas e não está Bom, eu vou terminar meu tempo ao seu prazer. E a Lorna está no caminho para me pegar nas portas de prisão. Uma cena de atingir, não é? O problema é que aquela cães malvada tem ido e comprou o carro do embasador do Pakistânico. Eu tenho que chegar ao Marvin para pegar o motor e eu posso fazer sem nenhuma atenção da lei. Vai ser muito difícil chegar a Londres nesta coisa. Vamos então seguir a história do jogo, mais ou menos os funcionários. Os tempos de carregamento são extremamente demorados. É normal, eu acho que é do próprio jogo. Não há muito aqui que vocês possam fazer. Portanto, habituem-se, se quiserem jogar. Mas vale a pena, vou-vos dizer que vale a pena. Mesmo estando a correr num emulador que literalmente não deveria ter tempos de carregamento, ele demora muito a carregar. A primeira missão, vamos buscar então à prisão. Uma amiga qualquer e vamos buscar um carro roubado ao embasador do Pakistânico. Temos aqui então uns gráficos à la GTA em cima. Este carro está em um parque do Pakistânico. O embasador do Pakistânico está em 5 minutos. Estou fora de cálculo por 5 minutos e estou em um carro caldo. Eu só queria que você viesse e viesse, bebê. Atenção a me safo já com esta primeira fuga à polícia. Eu vou mostrar-me no país. Opa, quantos um dos carros é um tanto ou quanto estranho. Mas pronto, para quem gostar do estilo GTA, está no mesmo estilo. É um avô do GTA mesmo. E depois tem o terrível problema que eles têm em Londres se eles conduzem ao contrário. Portanto, eu passo mais tempo para ter pensado no contrário. Muito obrigado. Obrigado, Black. Eu te conheci, Charlie. Vamos sair daqui, não? Pronto. Missão... Missão sucedida. Perdão. É pá, mas o jogo são umas quantas missões destas e... É pá, é tudo divertido, a sério. Este jogo, para mim, foi uma daquelas surpresas que é que vai acontecendo. Não é Playstation 1 e estas consolas mais antigas, mas às vezes tem estes jogos surpreendentes. Eu digo-vos, eu tive... E ainda estou, vai ou não vai para trazer o jogo completo aqui ao canal. Mas... Para já vamos só ficar assim. Meet Camp Freddy. A coisa sobre um trabalho estrangeiro como este, é que, se você tiver bastante dinheiro, você tem que ter. Agora, o Bridge tem bastante, mas se eu vou ter minhas mãos nela, tenho que me impressionar. Então, se você vai ter minhas mãos, ou Camp Freddy, como é conhecido, no accounto de não se preocupar com a sua mãe-a-carrão. Então, ele vai ter minhas mãos de inimigo. É Bom dia, o Bridge é o direito de marmo. E se eu vou ter minhas mãos de cuidadoso, eu vou ter minhas mãos de cuidadoso. Então, aqui eu estou. É... É um dia de quinta de quinta. É um dia de treinagem de King's Cross, mas foi um dia ruim, então eu estou lendo. Se eu não ter minhas mias skates, Pronto, portanto eles passam este videozinho da apresentação Estamos aqui outra vez um grande bocado a ver aqui o loading Eu não sei até se este loading, isto não seria algum video que estava aqui programado para passar durante este tempo Enquanto ele ficava a carregar, mas pronto, ora bem Nesta missão vamos ter então que vir de carro Chegar do carro, chegar do ponto de partida até a estação Num determinado tempo temos que chegar primeiro que o comboio E isto porque ele atrasou-se, teve uma noite difícil, como ele disse estava bêbado e afins E portanto atrasou-se ali um bocado Vamos lá então, Mid Camp Freddy com ele de comboio E lá vai ele a correr-se, seu bêbado Vamos lá embora Portanto aqui o truque é tentar ir acompanhando a linha do comboio Pá, o melhor estilo GT é a... Pá, o melhor estilo GT é a... Pronto, esta missão era fácil Pronto, esta missão era fácil Vamos, Freddy, vamos para o Galiz Ora bem, mais uma missãozinha que está feita Pá, mas depois é aquela coisa, vocês vão, se comentarem este jogo, vão dar para vocês a tentar passar uma missão e outra e depois há uma que dá mais luta e vocês insistem em outra e outra vez enquanto a pré-alta é o jogo quase despachado É um jogo, nestas missãozinhas pequenininhas é um jogo extremamente divertido Vou mostrar aqui mais uma Peaches for Peaches Portanto, aqui vamos buscar Peaches Peaches, que são meninas Para o Peaches, que é o caramelo que levamos a bocado É o professor Peaches Ele é um genio Mas, não como o Camp Freddy Ele tem uma frequência para as mulheres Quanto maior, quanto melhor Então, vou levar um monte de peaches Um monte de peaches Pá, essa corte tentativa de ir para este pequeno joelho Portanto, ele aqui vai tentar recortar o professor Pich Que é um génio Mas que tem assim um certo gosto por meninas Quanto maiores, melhores Portanto, ele vai levar duas meninas a ver se ele começa a trabalhar para ele Lá temos então aqui os nossos computadores a trabalhar A ler rodar as bobinas Por trás também é capaz de vocês ouvirem um bocadinho barulho de fundo Porque estão aqui agora a começar a fazer a limpeza da rua Com aqueles super dois dar Vamos lá então, Peaches for Peaches Ali os três dentro daquele carro que está um pequenininho e está a polícia à perna Vamos lá embora O cagante está acasetado, gente Ai, ele está por baixo, tira uma matricula Quando a polícia nos consegue ler a matricula toda, estamos apanhados A condição não está excelente, não Aliás, pelo contrário, a condição está... Aqui às vezes está estranhamente tosco Mas... Também isto não é um símbolo das corridas, é pela diversão Sai lá da frente moço Vamos lá tentar mais uma vez Se eu já a consegui passar, eu tenho que conseguir passar isto outra vez para vocês Peaches for Peaches Come on girls, get in Come on girls Vai, 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 vai... Ai! Bala! Outro, outro, não! Seja mal, bode A cada vez eu parecia mais carros do que isso é novo. Vou olhar aqui e não posso passar. Anda truque, fui meter no umbigo sensível. Morto! Não, 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 não. E sai mais um. Bem, acho que tinha uns 4 carros do que isso após. Está aí o tempo. Ah, mas eu sei quem tem que comer ali por da polícia. Não vai dar tempo. Bom. Eu vou deixar esta missão assim. Vamos ter que assistir aqui um bocado mais com isto. Ah, mas eu vou deixá-la ficar assim. Porque senão também não perco aqui um tempo a repetir isto. Mas vocês aqui vão ter que despistar a polícia e conseguir chegar àquele local a tempo. Vamos então aqui. Ele está-me a salvar o jogo. Vou-vos mostrar aqui alguns dos outros modos. Também para não estar sempre a bater no mesmo. Pá, mas este modo de história está muito giro. O Destructor. O Destructor vocês vão andar com o carro a derrubar pinos. Tem tempo. É bom para vocês irem treinando a condução. Ou habituarem-se a condução do jogo que é um tanto ao quanto estranho. Estes tempos de carregamento é que são um bocadinho. Isto dá a cabo da mãe não é isso. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Pronto. Isto lembra-me que os Coffee Breaks do Gran Turismo e o Forza também tinha qualquer coisa deste estilo. Lembram-se? É tal e qual do mesmo estilo. Vamos fazer aqui mais um para vos mostrar. Este era fácil. Era só ir em frente. Deixa eu tentar mostrar aqui outro. Deixa eu tentar mostrar aqui outro. Isto em jeito quase de conclusão. E também sim. Eu também não quero deixar o vídeo muito longo. Nem quero estar a mostrar logo assim de caras o jogo tudo. Para quem estiver desse lado queira experimentar o jogo também não lhe estragar a surpresa toda. A coisa que mais os vai irritar ao longo disto tudo é estes tempos de carregamento extremamente demorados. E ridículos. Porque se estamos a jogar num emulador não se justifica este tempo todo de carregamento. 5, 4, 3, 2, 1, GO! 4, 3, 2, GO! 5, GO! vocês vão andar a mandar apenas abaixo vamos voltar então ao menu assim que eu consigo e vou vos mostrar então ali os cronometrados não é acho que é só o que falta a pai postei o freeride podem andar a passear por londres podem fazer umas voltinhas mas o modo história onde vocês vão perder mais destructor checkpoints pois temos o freerides vou mostrar aqui uma corrida do checkpoints então pronto londres 1 4 0 vamos embora e este é como o próprio nome diz é uma corrida de checkpoints ae e e e e Tchau. 4, 3, 2, 1, GO! Oi? Vai lá, contou? Acho eu. Pronto. O check point também é relativamente fácil. Até os textos primeiros níveis são sempre fáceis. Mas é para vocês serem tão habituando a condição do jogo. E é um modo engraçado. Portanto, era então assim, ou é, então assim o Italian Joe. Pá, eu vou vos dizer, eu curto este jogo à brava. Quando vi ali a coisa da Rockstar, fiquei com a polegar atrás da orelha. Portanto, vamos lá fazer este. É com o autocarro da prisão. Fiquei mesmo com a polegar atrás da orelha, chamou a atenção. Portanto, isto vai pescar, para já, um estilo todo muito GTA. Mais antigo, GTA 3, mas mais antigo. E vai pescar algumas das missões, aquelas missões mais divertidas, mais leves do GTA. Vai pescar esse estilo. Coisa que eu gostei bastante do formato do jogo assim. Missões curtinhas, difíceis, muitas delas. Vocês vão dar aqui um bom bocado a repetir as mesmas missões. Mas vale a pena. E fique curioso, por isto se mete também a versão da Playstation 2. Que é baseado no filme moderno. Eu trago-o cá um dia destes. 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Quando for para curvar com isto, vai ser um fotógrafo. Está quase 10 segundos para chegar ao último checkpoint. Está aqui já à frente. Bora, 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 bora. Conseguimos. Pronto. É para o malto, eu acabo assim o vídeo de hoje. Opa, este jogo Italiano de João Betongira. Sério, eu aconselho-vos mesmo a experimentar. Opa, é um jogo que faz bem. Se ignorem a parte dos gráficos, isto parece de facto um GTA talhado. Com bonecos de madeira feitos a canivete, assim, muito mal talhado, sim. Mas temos gráficos em 3D. Ou qualquer coisa parecida. Portanto, assim muito tosca. Mas, a parte disso, o jogo em si é extremamente divertido. E é extremamente... tem aqui emissões extremamente complicadas e que valem então bastante a pena. Por hoje então está tudo. Foi mais um videozinho de retrogaming, os jogos de antigamente. Espero que tenham gostado. Foi então o Italian Job para a Playstation 1. Um jogo de 2001 inspirado no filme de 1969. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Até para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.